Música Olhando os pingos da chuva caindo Cortando o espaço e sumindo o chão Eu sinto saudade no peito ferindo Sangrando aos poucos o meu coração Me lembro o dia que me disse adeus Deixando tristeza partindo a sorrir Sentindo feliz porque nos olhos meus No mar chuva de pranto você viu cair Eu saio sem roncha a mão do seu nome Para não ver o meu pranto que cai Porque com a chuva o meu pranto sobe Igual a você para sempre ele vai Na dor de esperança, de beleza e sonho Me deixo pensando em nosso passado Mas não tenho sonho levando o tristonho Ouvindo a escuta que cai no celiado Em todo o que vejo e em todo o que vejo Você está sempre bailando na frente Até no cigarro eu sinto seus beijos E se sentindo o meu pranto que cai no celiado Eu saio sem roncha a mão do seu nome Para não ver o meu pranto que cai Porque com a chuva o meu pranto sobe Igual a você para sempre ele vai Eu saio sem roncha a mão do seu nome Eu saio sem roncha a mão do seu nome E se deixou sem roncha a mão do seu nome Então eu sei que o meu pranto